Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José. Nossa Senhora do Carmo, Jesus, Maria e José, Nossa Senhora do Carmo, irmãos e irmãs, como vocês escutaram bem a liturgia de hoje, nos fala sobre a dimensão matrimonial, a dimensão da família, seja em Gênesis capítulo 2, seja no Salmo, que fala da vida familiar, seja no Evangelho. E é bonito que em Gênesis, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. No coração de cada homem, cada mulher, existe uma solidão originária. E aqui eu estou falando da teologia do corpo de São João Paulo II. Segundo, há uma necessidade de cada um de nós, de sermos comunhão, sermos relação. Porque nós como homem, como mulher, nós somos pessoa. O que caracteriza uma pessoa que é o relacionamento, é criar laços, é criar comunhão, é criar afínculos, nós não somos indivíduos. Indivíduo é um livro, indivíduo é uma bateria, indivíduo é um violão. Nós somos pessoa. E por causa disso, que o coração do Adão aqui, se sente só. Isso não é bom. Então aqui nós já percebemos que Deus já está no seu projeto originário, já está pensando numa família, numa comunhão, numa vida a dois. Mas no mundo de hoje, é o contrário, não é? É bom que o homem esteja só, não é? No mundo de hoje, porque as pessoas já não querem casar. A juventude já não se entusiasma pela vida matrimonial, porque nós sabemos que a nossa cultura, a nossa família é marcado pelo divórcio, pelas famílias sem estruturas, então já não quer mais. Hoje já tem vários tipos de relacionamento, mas que não traz o sentido originário de Deus, que é a comunhão, que é a responsabilidade, que é a doação. Hoje há formas de relacionamento até do namoro, em que as pessoas querem curtir a vida a dois, mas sem compromisso, sem doação, sem responsabilidade. Isso é muito fato. Basta olhar talvez até para as nossas famílias. Hoje nós temos a cultura do Deus pet. Não falta hoje, as pessoas estão cultuando os cachorrinhos. Os animais estão colocados no lugar dos filhos, ninguém quer mais ter filho. Porque o cachorrinho não mexe com o meu egoísmo, o cachorrinho não me afronta, o cachorrinho não me tira de mim mesmo, então é mais fácil ter o meu cachorrinho, o meu catinho, o meu bichinho de estimação, e assim eu vivo uma vida egoisticamente profunda. Mesmo se seja a dois, mas não tem como princípio a vida de comunhão com Deus, a vida matrimonial, e muito menos a relação com os filhos. É o Deus pet. É o Deus pet que hoje está em foca na sociedade, irmãos e irmãs. E essa mentalidade é totalmente contrária contra o projeto original de Deus. Nós não nascemos para ser só, como diz Toma Merto, nem homem é uma ilha. Nós precisamos ser comunhão, nós precisamos ser família. E Deus criou isso, irmãos e irmãs. Quem é o autor do matrimônio? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Parágrafo 1603, Deus, Ele é o autor do matrimônio, Ele é o autor da família, ou seja, a família. O matrimônio é uma instituição humana, sim. Porque Deus criou, sim, está carne, está terra, sim. Mas é uma instituição divina. E nós estamos perdendo essa consciência. Nós cristãos, nós católicos. Porque o que está no fundo disso tudo, é uma palavra egoísmo. E até, infelizmente, as famílias estão vivendo como que ilhas autônomas. O que é família que vive em ilhas autônomas? Cada um no seu quedo, cada um no seu particular, Cada um na sua vidinha, e já não vive em comunhão com os filhos, Com o esposo, com a esposa. Isso é muito perigoso, irmãos e irmãs. Porque isso são táticas do demônio para destruir a família. Por isso que o demônio vem com toda a engenharia cultural, Social, mitiática, Para destruir as nossas famílias. De forma especial, núcleo do casal, a vida matrimonial. E nós ouvimos, nós escutamos, E nós parece que estamos atormecidos. Lógico, porque a cultura, o comunismo, essas ideologias, Vão entrando pela cultura, vai entrando pela educação, Vai entrando pelos meios de comunicação, E a gente não percebe a tragédia que está indo as nossas famílias. Um questionamento hoje. Qual o fim da Europa? Nós temos casa na França, na Itália? Lá ninguém quer ter mais filhos. Lá ninguém quer mais assumir a vida matrimonial. Qual é o futuro de uma sociedade Que já está vivendo esse sentimento fragmentado do projeto família? É o fim de uma nação. Como diz Nossa Senhora de Fátima, Irmã Lúcia, A última guerra do demônio Será contra as famílias. E tudo que nós estamos vendo no mundo de hoje, Basta estar bem de vista para perceber. Todo projeto hoje é satânico, É para destruir as famílias. E nós não tomamos conta disso. Basta ver uma propaganda na TV. Basta ver uma propaganda no jornal, Que a gente vê o arquetipo da família, Que o demônio, que a sociedade, Que a cultura pagã quer colocar. E nós achamos normal isso. Cuidado, irmãos e irmãs. Nós não podemos destruir o projeto de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Olha que bonito. Aqui já está escrito na natureza, Está escrito na natureza do homem e da mulher, A vocação para o matrimônio. Deus escreveu isso. Por isso que Deus colocou dentro da natureza do homem e da mulher, Esse desejo de construir uma família. De encontrar um cônjuge. De encontrar uma parceira. Para que seja auxiliar. Lógico, no sentido hebraico, Não é auxiliar. Não é. É socorro. Assim como Deus é o nosso socorro, A vocação matrimonial, O esposo e a esposa, Um deveria aparecer para com o outro. Socorro, auxílio. Por isso que o matrimônio, É uma vocação. É uma vocação divina. E nós sabemos que a pior tragédia que existe é o quê, Minha gente? Qual a maior tragédia numa família? O divórcio? A separação? Porque não foi para isso que Deus construiu a dimensão matrimonial, Foi para viver a vida em comunhão a dois, E nessa comunhão a dois vai ter o fruto desse relacionamento, Que serão os filhos. Mas se o casal não entende que é uma vocação matrimonial, É muito fácil desfazer o vínculo do matrimônio. Isso é muito triste, irmãos e irmãs. Eu sou sacerdote, eu atento confissão, direção espiritual, É uma tragédia na vida da pessoa. É um sonho que se desfez em pedaços, Porque a vida matrimonial exige das tuas partes, Fidelidade, compromisso, comunhão, fé com Deus. E se um não quer, Está um passo. Já aconteceu a separação do matrimônio. O divórcio é a biobraca que pode acontecer numa família. Porque, irmãos e irmãs, a família é a primeira célula originária da sociedade. E eu pergunto para você, a sociedade está doente, sim ou não? Está muito fraco. Sim ou não? Sim. Porque está doente a sociedade. É lógico, gente. Porque as famílias, elas estão doentes. Quantos males atingem a família? Como o divórcio. A separação dos filhos. E do divórcio, nós sabemos a consequência do divórcio numa família. No seio familiar. Nós sabemos muito bem, irmãos e irmãs. Como que os filhos ficam testorientados. Ficam fragmentados. Ficam destruídos. Nós vamos colocar a pastorada da sobriedade aqui na paróquia. 90% das pessoas que estão no mundo do álcool. Está droga. Está prostituição. Toma a vida longe de Deus. 90% vem de matrimônios desfeitos. Vem de divórcio. De separação. Porque talvez nós não estamos entendendo que o matrimônio é vocação divina. Essa pessoa que está do seu lado. Se você está com a sua esposa hoje, seu esposo. Essa pessoa, essa bênção que está do seu lado. Deus pensou. Mas se Deus pensou. Deus pensou desde toda a eternidade. Para você formar-se com ele e com ela uma sociedade de amor. Para viver a doação, a entrega. Mas poucos têm essa consciência da vocação matrimonial. Por isso, vou lhe dar um auxiliar que lhe corresponda. Ou seja, viver essa dimensão da unidade. E eu louvo muito a Deus, porque quantas mulheres ou quantos homens, infelizmente, vivem essa sequela do divórcio. E vivem uma vida heróica educando os filhos, sendo fiel até mesmo ao matrimônio. Que nem o divórcio pode romper essa aliança. O que Deus uniu não separou. Quantas pessoas vivem esse testemunho de fé? Mesmo antes de um divórcio, a outra pessoa já casou, construiu uma família. E essa pessoa, ela permanece fiel. Gente, isso é um testemunho. É um testemunho heróico. É um testemunho da graça de Deus sustentando essa pessoa. Porque para o mundo era mais fácil procurar um parceiro. Ou uma parceira. Viver na vida, no pecado. Mas ela quer viver a sua fidelidade. Mesmo se a outra parte não quer. Isso é ser católico, irmãos e irmãs. É fácil ser católico, sim ou não? Só na igreja católica existe o sacramento do matrimônio. Nos protestantes você pode casar e disforçar quantas vezes você quer. Então ser católico, há um peso que Jesus vai confirmar no evangelho de hoje. Sobre a dimensão matrimonial. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quanto este atormeceu, tirou-lhe uma das costelas. E fechou o lugar com carne. Olha que bonito. Como que Deus tira a Eva da costela de Adão. Lógico, mostrando que o sentido bíblico aqui é a mesma dignidade. O mesmo valor, homem e mulher. Mas isso é bonito porque a costela é o lugar da proteção. Daquilo que é mais sagrado no órgão humano que é o coração. A costela protege o coração. A costela protege o pulmão. Irmãos e irmãs, o matrimônio é uma proteção para a vida do casal. Para a vida dos filhos. Então você é esposo, esposa. Você tem que ser proteção para o teu esposo. Proteção para a tua família. Proteção para a tua casa. Então você tem que guardar aquilo que é mais precioso. Que é a tua família. Seja protetora. Seja guardião da tua casa. Esse é o sentido bíblico que Deus fala. Está com a costela. A mesma dignidade. Logicamente, são distintos. O homem e a mulher. A mulher traz a ternura de Deus. A mulher traz o seu coração. A mulher é o esteio da casa, gente. O lar. O matrimônio vem de mãe. Traz tudo isso. Por isso que é bonito. Por isso que um lar é diferente de uma casa. Porque um lar traz toda a dimensão da ternura de Deus. Colocado na natureza da mulher. A dimensão feminina. É triste que as mulheres estão perdendo até a sua dimensão feminina. O feminismo é o que, gente? É uma ideologia para destruir. Primeiro a própria mulher. Tem a mesma dignidade. Sim. Mas o feminismo é uma arma do demônio que quer destruir você. Meu corpo. Minhas regras. Ideologia satânica. Que se abre ao aborto. Como se a criança fosse um peso. Como se os filhos fossem um sacrifício. Não. É bênção. Então você percebe como o feminismo quer destruir já a dimensão da vida. Porque Deus cria o homem e a mulher para quê? Para participar. Para serem criadores com Deus. Irmãos e irmãs. Olha que profundidade aqui. A criação do homem e da mulher. Deus poderia ter feito tudo assim. Pronto. Mas Deus confiou o homem e a mulher na dimensão da família. Toda a criação. Coisa mais bela. Ou aquele pensamento feminino que é o mais fachuda de todos. E é ruim que está transmitindo, né? Mas não sou famoso, graças a Deus. Eu posso falar. Sexo frágil. Quem falou que mulher é sexo frágil? Carregar nove meses um filho. Carregar a família no seu coração. Mas o que está por trás disso? A mulher está perdendo toda a sua dimensão feminina. E isso está nos nossos pensamentos, irmão e irmã. Está aqui dentro. Então, mulher. Olhe para o teu valor. Olhe para a sua dignidade. Você tem um dom único que ninguém tem. Gerar filhos. Não apenas biológicos, mas espirituais. Então, não deixa que o demônio roube isso do teu coração. Não deixa que as ideologias do mundo vão contaminando a tua forma de pensar, de julgar, de ver o mundo. Mas é interessante que os homens também estão perdendo a masculinidade. Não é, gente? Homens tepilando. O que está por trás disso? Talvez para você não é nada. Porque a cultura trabalha assim, não é? As ideologias trabalham na cultura. Os homens estão cada vez mais femininos. Porque é uma artimanha do demônio para destruir o lar, a vida conjugal, a família. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu Adão. Olha que bonito, gente. Deus conduz a mulher. Deus conduz a mulher ao homem. Deus conduz a mulher. 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 Essa pessoa para você. Foi Deus que vos uniu. Por isso que você tem que lutar. Para permanecer fiel na tua vida matrimonial, na tua família. Venha o que vier como de Santa Teresa. Aconteça o que acontecer. Que morra no caminho. Permaneça fiel. Lute. É Deus que conduz. E aqui a primeira poesia. Gente, a primeira declaração do amor aqui. Olha que lindo. Adão exclamou. Testa vez sim, osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Olha que bonito. E eu termino aqui a primeira leitura. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. E se unirá a sua mulher. E eles serão uma só carne. Aqui está, irmãos e irmãs. A constituição familiar matrimonial. Deus quis. E o que une o amor matrimonial. O que une a vocação do esposo e da esposa. Irmãos e irmãs. É o amor. É a doação. É a entrega. Jesus no evangelho. Olha que bonito. Estão colocando ele à prova. Como sempre os fariseus. E eles usam. Querem usar mesmo até o texto bíblico de Moisés. Mas Jesus que, segundo Marcos, Jesus que pega. E Jesus diz. O divórcio que acontecia no Antigo Testamento. Mas por quê? Porque fruto do pecado. Por causa da dureza do coração. Para proteger a mulher. Naquele contexto bíblico. Então Jesus disse. No entanto. Desde o começo da criação. Deus os fez. Homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. E os dois serão uma só carne. Assim já não são dois. Mas uma só carne. Portanto. O que Deus uniu. O homem não separa. O que é isso? Agora irmãos e irmãs. Jesus é Deus. Ele está ratificando. Aquilo que no princípio. O que é isso? No princípio está a criação. Em Gênesis capítulo 2. Deus está ratificando. Aquilo que é projeto. Original. Ou seja. A vocação matrimonial. A insolubilidade matrimonial. O que Deus uniu. O homem. Não separe. Aqui é sacramento. Aqui é matrimônio. Por isso que o católico. Tem essa vocação. Esse chamado. Irmãos e irmãs. Mas Deus não está dando aqui um infarto para nós. Nós não podemos olhar para a insolubilidade matrimonial. Como peso. Como infarto. Não é isso. É um dom. É uma graça. É uma tátiva. A vida. A dois. A vida. Em família. Gente. A tentação nossa é olhar somente para o infarto pesado. Não. Mas por que talvez seja tão difícil viver a aliança matrimonial? E qual a primeira palavra do divórcio, gente? Sempre será eu. Mais eu. Mais eu. Primeira palavra. Eu não sou feliz. Eu não estou realizando meus sonhos. Olha minha esposa. Olha meu esposo. Olha os meus filhos. Gente. O primeiro vai ser sempre o egoísmo. Porque a vida matrimonial. Para ser uma só carne. Um só espírito. É necessária a doação da própria vida. E eu falei no começo da pregação. Nós somos pessoa. É comunhão. É doação. Então a vida familiar. A vida matrimonial. É nessa dinâmica do amor. Está entrega. Está doação. O que vocês prometeram aqui no altar do Senhor. Eu te recebo como minha esposa. É o quê? É uma entrega. É um dom. Você está ofertando a sua vida para essa pessoa. Unida a oferta de Cristo na cruz. E nós esquecemos disso. Por isso que a palavra hoje sacrifício. A palavra hoje doação. A palavra hoje cruz. Ninguém quer mais ouvir na vida matrimonial. Porque é a cultura do descartável. É a cultura utilitarista. É a cultura que eu estou com você. Até o momento que você me realiza. Você me faz feliz. Isso não é matrimônio. Matrimônio é doação. É entrega. É esse dinâmico que Deus está falando para mim e para você. E Jesus aqui. Ele vai dar para cada vida matrimonial. Um dom. Uma graça. Muito especial para viver essa dimensão. Está na vida de vocês. Olha que bonito, irmãos e irmãs. Catecismo. Deus que criou o homem por amor. Também o chamou para o amor. A vocação fundamental em nada de todo ser humano. É o amor. Por isso, a vida em família. Essa união que Deus quer e Deus pede para cada um de nós. Essa unidade indissolúvel da vida matrimonial. Graças a Deus eu vim de uma família de sete irmãos. Minha mãe e meu pai foram fiéis até a morte. Eu vim, morei com os meus avós. Foram fiéis até a morte. A drancos e barrancos. Porque antigamente as pessoas, elas viviam o sacrifício, não é? O que os santicos falam, seu Osvaldo? É a palavra. Eu dou a minha palavra. E eu lembro, eu lembro a história dos santicos, não é? O papai e a mamãe falavam. Você vai casar? Então tá bom. Não é para voltar para casa, não. Era a palavra dos pais de autoridade. Hoje, ninguém quer sacrifício. Ninguém quer perder. Ninguém quer renunciar. Gente, isso está na cultura de hoje. Isso está no mundo de hoje. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque o matrimônio é marcado pela renúncia e pela cruz. Foram, então eu vou casar para sofrer? Não é isso. A igreja até fala, em alguns casos, a separação de corpos. Se o homem ou a mulher começam a acreditar fisicamente um ao outro. Ou o chantagem psicológico, de tal forma que não conseguem viver no mesmo lugar. A separação de corpos. Mas, como nós vamos ser felizes, tendo a vida matrimonial, na medida em que eu viva essa doação. E não é assim, gente. Vamos olhar concretamente. Na maioria dos casos, a esposa é fiel a Deus. A esposa busca o Senhor. Reza. Jejua. O marido não quer nem saber de Deus. É ou não é, minha gente? Ou o contrário também. Tem o contrário, gente. O homem é homem de oração. É homem que quer. E a mulher não quer saber de Deus. Gente, a vida matrimonial é marcada por isso. Por essa cruz. Mas você precisa permanecer fiel à promessa, à aliança matrimonial que um dia você fez no altar. Porque Deus colocou uma graça espiritual na tua vida. Então não desista do teu casamento. Não desista do teu matrimônio. Mesmo se a tua bênção é tão difícil. Talvez se vai escandalizar agora, não é? Mesmo se talvez a tua bênção, mesmo se não se converta nesta vida. Mas pela tua fidelidade, pela tua santidade, o teu matrimônio talvez vai ser salvação para aquela pessoa. Porque o matrimônio é o mistério da salvação, irmãos e irmãs. Porque Deus quis a família. Porque o mundo vai ser salvo pela família. E por isso que tanto o inimigo quer derrubar, destruir as nossas famílias. Porque o pecado, o demônio entrou na família. Mas Jesus, ele veio pela família. Então, Nossa Senhora disse, Lúcia, o último ataque vai ser a família. Porque a família vai ser, para o mundo, sinal de salvação. Então, por isso você não pode desistir. Eu sei, gente, que não é fácil. Tem vezes que é entre os espinhos. Mas permaneça fiel. Como diz São Paulo, a esposa santifica o marido. E o marido santifica a esposa. Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer nessa unidade. É necessário, irmãos e irmãs. E você talvez só olhe um pouquinho para a vida do seu avô e da sua avó. Quantos sacrifícios, gente. Quantas renúncias. Minha mãe, como foi fiel minha mãe ao meu pai. Mesmo sem merecer, meu pai, minha mãe foi fiel. Amou. Na UTI, com 30 anos de matrimônio. Na UTI, renovou a aliança matrimonial. Mas foi fiel, perdoou, amou. E eu tenho certeza que meu pai está no céu. Por causa da minha mãe. A fidelidade matrimonial. A fidelidade. Então, há um mistério dentro da vocação matrimonial. Há um mistério de salvação. Por isso que essa pessoa que está do teu lado é tão diferente de você. Por isso que há tanta dificuldade, talvez, na sua vida. Para mim terminar. Não posso prolongar. Como vocês podem viver essa graça de Deus? Tenta a vida matrimonial. É na Eucaristia. Olha que bonito. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Esse amor que uniu vocês. Esse amor tem uma dimensão sacramental. Há um amor divino em vocês. Então, você só pode permanecer fiel à tua esposa, à tua esposa. Unido ao amor divino. Ao amor de Cristo. Desculpa. Nenhum atutério é motivo de separação. Para um católico. O perdão tem a força. De reatar o vínculo matrimonial. Mas, para isso, para eu viver esse perdão, eu preciso estar unido ao amor divino. E o que mais falta, às vezes, na vida matrimonial, é a dimensão da fé. Gente, eu olho para alguns casamentos e eu vejo um castelo de areia. Quem já foi para a praia? Quem já fez um castelo de areia na praia? Chega uma onda. Desmorona, não é? Um casamento, uma família, que não é alimentado na fé. É como construir um castelo de areia. Gente, é um milagre de Deus não acabar. Então, vocês precisam também cultivar a dimensão da fé, a dimensão do amor na vida matrimonial. A dimensão da Eucaristia, a dimensão da graça de Deus. Eu lembro da minha irmã, Marina. Ela se ajuntou aos trapos, né? Casou no civil, não casou na igreja. E depois, sei lá, depois de cinco anos, ela casou na igreja. Aí eu fui para a casa dela, ela falou, Frei, Edson, Edinho. Depois que eu casei na igreja, eu sinto uma graça sobrenatural sustentando o meu casamento. Então, o casamento como sacramento vai ter uma graça divina na sua vida. Para que você permaneça fiel nessa aliança. Nesse matrimônio. E se você, infelizmente, já aconteceu a separação de divórcio. Permaneça fiel a Jesus. Não desanime. Não desista. E terminando o Evangelho, Jesus disse. Sobre as crianças, não é? O vim, a natureza própria do matrimônio. É a união do casal. Com toda a sua dimensão. Física, espiritual, psicológica. O amor conjugal. Eu não tenho tempo, não posso falar muito. Mas muitos casamentos caem numa tentação muito simples. Quanto nasce o primeiro filho. O segundo, o terceiro. Muitos esquecem o teu amor conjugal. Se dedica tanto para os filhos. Que esqueceu o que é casado, o que é casado. Cuidado, isso é um erro. Qual é a ordem? Deus. Deus, primeiro lugar, família. Cônjuges. Não é o filho o segundo lugar. Terceiro lugar são os filhos. Por que, meu santo, minha santa. Seu filho, tua filha vai crescer. Vai criar asa. Faz certo o teu ninho. Quem vai permanecer dentro de casa? Quem vai permanecer? Velhinho, não é? Carlito e Leiva. Nós esquecemos disso. E isso é uma porta de tentação. Que o demônio, muitas vezes, entra dentro do amor conjugal. Estou falando de amor conjugal. Esposo e esposa. E vocês talvez esqueceram já isso. Sim, os filhos são o fruto do amor. Os filhos são a coroação do matrimônio. E como diz São João Paulo II. Gente, um casamento sem filho, né? Falta a luz do sol, o brilho. Mas depois vêm os filhos. Os filhos. Então nunca esqueça disso. Cuidado. Jesus, Ele chama as criancinhas. Os discípulos saem perto. E Jesus fica bravo. A vida matrimonial tem o segundo fim. Finalidade. A procriação. Tirar filhos. A maternidade. Responsável. Vocês têm que ser generosos. Quantos casais vivem métodos anticoncepcionais do matrimônio? Quantos fazem laqueadura? Quantos destroem o projeto divino? A família. A mãe. Traz-se a presa. A vida. E muitas vezes quer trazer a morte no seu útero. Na relação conjugal. Nós não podemos, irmãos e irmãs, aceitar isso. Seja o coito. A camisinha. O método. O santo anticoncepcionou. A pílula do dia seguinte. O Dio. O Dio é a portista. A portista. Quantas situações de morte. Nós precisamos tirar isso da nossa família. Porque o amor conjugal do casal e do esposo e da esposa é gerar filhos. Não é que você vai ser um coelhinho e gerar 10, 20, 30. Não. Mas ter um coração generoso. Gente, eu tenho seis irmãos. Minha mãe ganhava um salário mínimo. Meu pai, em certo momento da vida, esqueceu as obrigações dele. E graças a Deus, nunca faltou comida. Nunca faltou um pão. Se não tinha pão, a gente vai ser um bolinho de fubá. Se não tinha arroz e feijão, a gente vai ser uma sopa de arroz. Quantas vezes eu comi sopa de arroz? Mas se eu louvo a Deus por isso, pela minha história. E minha família está bem. Todos casados na igreja. Missa dominical. A fidelidade da minha mãe. Ah, mas eu só quero ter um filho, dois filhos. A cultura do mundo está no seu coração, na tua mente. Você se fechou a vida. Porque o que está por trás é o egoísmo. Filho não é dívida. Filho é dom. Eu não praneixo o meu quanto eu vou ter filho. Eu posso praneixar o meu carro, a minha faculdade, o meu curso. Filho, isso é dom. Eu não posso praneixar filhos. Você percebe como o mundo entrou na tua mente e você não se toca? Filhos são dom. Filhos são graça. Família é benção. Teu pra entender, minha gente? Sim ou não? Sim. E o que Jesus disse no Evangelho, o que Deus uniu? O que Deus uniu? O que Deus uniu? Esse é o sonho de Deus pra você. Pra tua família. Ficamos em pé? Se você está com a sua família aí, aproveita. Está com a família? Ih, se ajunta aí. Vamos cantarmos outros fregios. A minha família é uma benção. Fala a minha. Fala pro seu esposo, seu esposo. A minha família é uma benção. Isso, abraça. Nossa família é uma benção, gente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 É que as mãos tem seu esposo. Esposo, levanta a mão. Isso. É uma benção. É uma benção. Vontade de Deus. Vai a riqueza. Vai tomando posse. Minha família. É uma benção. É uma benção. Vontade de Deus. Vai a riqueza. Vem proteger. Vem proteger. Vem proteger. Vem proteger toda a minha família. Vem o mar, vem o poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família. Vem o mar, vem o mar, vem o poder sobre nós. E as trevas vêm tentando destruir. Confusões vêm tentando dividir. Alguém querem se afastar de ti. Não desistirem daqueles que o Senhor me dê. Não desistirem da minha família. Não desistirem dos meus. Tirem da minha família. Não desistirem dos meus. Vem proteger. Eu não desistirem dos meus. Tirem da minha família. Ou seja, eu não desistirem dos meus. Vem proteger. Aquilo que o Senhor me dê. É uma benção. Eu não desistirem dos meus. Maior riqueza. Minha família. Tomando posse. A minha família. É uma benção. Maior riqueza Maior riqueza Vem proteger Toda a minha Fadeira Nenhum mal Vem proteger Sobre paz Vem proteger Toda a minha Fadeira Nenhum mal Sem poder Uma salva de palmas Para a tua família Tomando posse Minha família é uma benção Meu matrimônio é uma benção